A CIDADE NO BRASIL 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 Eu sono até que Adão me encontrou. Mas agora eu estou enjolada aqui. Como não podemos deixá-la mais confortável? Deixem-me sair. Diana, você me mostrou o que eu consigo fazer. Este planeta precisa de ajuda. O povo da Terra está dividido, sempre lutando. Este é o planeta sem Calwell. Batman sabe de tudo o que acontece. Ele não pode descobrir você até estarmos prontos. Não tema um cara atrás de uma máscara! Posso dobrar até aço com as minhas mãos. Seu primo também podia. E então? De que me servem estes poderes, se não posso nem ajudar Kalel? Nós vamos, Kara. Assim como você e eu libertamos Diana de Temisera. A hora certa chegará. Salvaremos Calwell e Batman será confrontado. A nossa melhor chance de impedir Grod é um ataque preventivo. Parece coisa de militar, não de vigilante. Já tentou chamar o exército? Não há exército, ainda não. Para acabar com o regime tivemos que começar do zero. Então, e aí? Nós três extraditamos Grod debaixo do nariz de um exército de gorilas? Grod é o alfa deles. Derrote-os e os outros se entregam. Mas cuidado para não topar com outros membros da sociedade dele. São mais coordenados do que achávamos. Próxima parada, Cidade Gorila. É melhor ligar para Babar. Mamãe e papai vão chegar tarde em casa. Se você e Ollie não estiverem confortáveis com isso, Diana, eu passo a tarefa para o Besouro Azul e o Nuclear. Não. Deixa com a gente. Estiveram longe da luta por muito tempo. Vocês têm família. Você também é família, Bruce. Não pude estar lá para o fim da luta contra o Superman. Pode apostar que estarei desta vez. Um cylinder se desculpa ao trazer do seu Uzco. Um período sobre-c dope. Falou-Pret 맛있습니다, vamos lá. Começe! Um том, duas vezes trouxeram duas vezes a forestade. Cidade Gorila Chegou a nossa hora Em poucas horas romperemos os criões da escravidão Bora sempre Acabou o regime Acabou a Liga da Justiça Hoje o mundo conhecerá um novo mestre A Sociedade Hoje mostraremos ao mundo que nós somos superiores Hoje, quem quer que ouça nos desafiar acabará De judeus Aixa autoestima? Esse problema ele não tem Não são só alguns membros da sociedade São todos eles Estão indo pra dentro, fora da visão dos soldados Arlequina, deixa o jato ligado ao nosso sinal Sabe o que fazer Você exagerou bonito, Grat Contratou o cara dos discursos do Superman? Os soldados precisam de motivação para sacrificarem suas vidas, mulher O ódio é uma constante motivação Melhor não virar esse ódio contra nós Ou essa sociedade acaba Enquanto tivermos objetivos em comum, Capitão Frio Você não precisa ter medo Você quer dizer enquanto nós te obedecermos? Informe, pistoleiro Estamos prontos pra sair Muito bem Agora conte aos outros Mulher de um barco Frio, vocês são os primeiros Já perdemos o carregamento no pântano da matança Espero que seu amigo misterioso seja competente Talvez seja a hora de você revelar a identidade do nosso amigo misterioso Já que dependemos tanto dele ou dela Logo, logo a presença dele será revelada Mas por enquanto Primeiro, algumas palavras de valente e audaz Eu sou a valente Eu sou a valente Eu não sou audaz de discordar Os sabotadores do pântano da matança, suponho Cuidem disso Eu escolho o primeiro Vá prender o luteador Você não tem ideia do que está fazendo Tenho sim Estou na cidade Gorila enfrentando uma mulher com traje de gato Estava na minha lista de sonhos Estava na minha lista Vamos, entrem no jogo Vamos, entrem no jogo O que é isso? 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 O que é? O que é isso? 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 O que é? O que é isso? 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 O que é? O que é isso? 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 O que é? O que é? O que é isso? O que é isso? O que é isso? O que é? O que é isso? 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 O que é? O que é isso? 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 O que é? O que é isso? 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 O que é? O que é isso? 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 O que é isso?